Brasil e Estados Unidos criaram hoje um grupo de trabalho para avaliar dispensa de vistos. Formado por representantes do Ministério das Relações Exteriores e do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, o grupo vai propor medidas e procedimentos para que americanos e brasileiros viajem entre os dois países sem necessitar de visto de entrada. A primeira reunião deverá ser em Washington até novembro deste ano.